A palavra do Senhor para os irmãos, glória a Deus, qual que é o nome? Jesus! Este é o único nome em que nós podemos confiar completamente. Amém, Deus! Glórias a Deus! O Padre é agradecido ao nome do Senhor. Chuva é bastante boa, né? Qual que chove a gente já se deve e tudo de ter, né? Ou seja, eu não sabia com a cara da cumprida, mas vai chover o direito aí. Vamos lá. Glória a Deus por isso. O Padre seja o nome do Senhor. Santo, Santo é o Senhor. Gostaria de fazer a canção para os irmãos. O salmo na venda. Capítulo 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. De geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Amém? Amém! Gostaria de convidar os irmãos a colocar sobre os pés, para nós fazermos oração para a família. Porque a gente sabe que as dificuldades, cada um tem um problema na família. E se nós buscarmos, verdadeiramente, a Deus que Ele pode resolver o nosso tempo. Basta a gente crer naquilo que vamos pedir e vai ser a vida em nome de Jesus. Deus, você eleve o seu pensamento agora, aquela pessoa que está precisando mesmo dos seus entes queridos. Vamos orar. Pai Celestial, meu nome do Senhor de Deus. Eu quero te dar, Senhor meu Deus, do nosso lado. Para entrar na Tua presença, Senhor. E quero te apresentar, Senhor, que o Senhor possa resolver, em nome de Jesus Cristo, eu creio, Senhor. Nessa hora, a pessoa, Senhor, a casa única, Senhor, que visite os filiais, aqueles que não puderam. Que visite, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero te apresentar, Senhor, que o Senhor vai acontecer, o impossível é que a casa, meu Pai, seja piscada, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa prover milagres, eu creio, em nome de Jesus Cristo, glórias a Deus, amém? Amém, glória a Deus.